Você sonhou com sal? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho a playlist de sonhos com sal. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte. Sonhei com o mar de sal, rua de sal, montanha de sal. Tive medo porque estava procurando meu marido, mas não achava. O que você está vendo nesse sonho? Depressão. Mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Por que você está vendo sal, sal, sal? Você está com a tendência à depressão. Se você tivesse feito bom proveito do sal nesse sonho, mudanças positivas estariam acontecendo na sua vida. Se você tivesse tido sentimentos positivos, emoções positivas ao ver tanto sal. Mas como os seus sentimentos foram de medo. Então, a mensagem do sonho é a de que você precisa estar preparada para notícias que podem não ser as que você esperava. Você também não encontrou o seu marido ali. Então, isso também não é positivo. O que você precisa fazer na vida desperta é desenvolver os seus poderes pessoais. Você precisa fortalecer o seu eu interior. Por que você está vendo tanto sal nesse sonho? Porque você se concentra demais em algo. Com certeza, você concentra tudo no seu esposo. Com certeza, você faz do seu esposo a sua vida. Você direciona toda a sua atenção 100% para o seu esposo. E daí, ele não é encontrado nesse sonho. E daí, o que que fica? Claro, que você está ali num processo depressivo, solitário. Não foram positivos os pormenores desse sonho. Você teve medo e não encontrou o seu marido. Então, você precisa, no mínimo, fazer uma afirmação fazendo uso dos poderes individuais que o Criador deu para cada humano. Pensamento, imaginação e falácia. Querido e maravilhoso Poder Criador, eu te amo muito. E com a imorredora gratidão, eu declaro a mim e a minha família super protegidos contra todo tipo de coisa negativa. Super prósperos, super saudáveis, super alegres, super cristãos. Já aconteceu, está feito. Amém. Quando você faz uma afirmação como esta, os átomos, à sua volta, vão formando mandalas perfeitas e transmutando o seu astral positivamente. Você não está vendo, mas isso está sim acontecendo. Então, você precisa manter a vibração aqui em cima. Aqui embaixo, ressonam as frequências negativas. Dor, sofrimento, desemprego, doença, inveja, feitiço. Essas frequências aqui nunca ressonam mais alto que isso, porque são frequências baixas. E o ser humano vibrando alto com o seu astral, ele está automaticamente ileso, protegido, imune. Então, manter a autoestima para você é decisivo, tá? Faça estas afirmações aí no seu mental para que você venha a produzir autoproteção para você também. Porque as notícias que estão por vir não são boas. Se você tivesse tido bom proveito da queda de tanto sal que você viu uma rua de sal, uma montanha de sal, sal para todo lado, tudo era de sal. Se você tivesse tido um proveito bom, um sentimento positivo, haveriam mudanças positivas. Mas, quando você não encontra o seu marido, pode representar, inclusive, que você não vai encontrar no seu marido ou a pessoa que você esperava encontrar. E a sua jornada pode se tornar mais ampla do que você imaginava. Porque o que você está vendo nesse sonho é uma jornada ali onde praticamente não se vê um horizonte, um túnel sem luz nenhuma, porque era tudo de sal. tudo mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Então, você precisa fazer uma mudança na sua psique, na pessoa que você é, o seu formato de pensar, de ver as coisas. E quando você está casada, quando você tem um parceiro, as mudanças precisam ser mais audaciosas ainda. Há que se melhorar muito o seu espírito, a personalidade ali, os seus pensamentos com relação ao entorno, seja família, seja casamento. só mesmo você vai saber qual é o problema que você está passando, mas o sonho já deixa claro que é afetivo, é marital. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para a página minha, no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza com facilidade assuntos importantes, nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Obrigado por o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.